Fala meu povo, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é o Sousa, o nordestino. Hoje eu estou aqui no limite de município, queimadas com nordestina, galera. Vocês podem ver aqui, à minha direita aqui, um rio, né? Na realidade, um açude, um açude grande, galera, segundo os nativos aqui da região, disse que pode tomar banho, disse que aqui tem muito peixe, né? As pessoas, eles vêm pescar aqui, mas o que me chamou atenção aqui, galera, que mesmo tendo esse açude aqui grande, né, cheio d'água, mas a região aqui é seca. Vocês podem observar aqui, ó, aqui na minha frente tem uma casa aqui, ó, a casa abandonada, galera. Vocês podem observar aqui a casa abandonada, não mora ninguém, galera. Tudo seco. Aí é onde é que eu deixo uma pergunta para vocês aí que estão assistindo esse vídeo. O que leva uma pessoa a abandonar, né, uma casa, galera, em um lugar desse aqui, ó. Vocês podem observar aí, ó, a casa totalmente abandonada, né, não mora ninguém. Vocês podem observar aí, ó. Se vocês observarem o lugar aqui, galera, é seco demais, viu? Ó pra isso aí, ó. O lugar aqui é seco, seco, seco mesmo, viu? Mas, tipo, a vantagem é que tem um açude de frente, galera. Então, você mora num lugar desse aqui, você poderia simplesmente, né, fazer plantação, plantar horta, plantar banana, maracujá ou qualquer coisa e puxar a água, né, desse açude aqui pra poder irrigar. Mas aí eu não sei o que foi que levou, né, aos proprietários dessa casa simplesmente abandonarem e ir embora, né. Eu tava conversando com um nativo aí, ele tava me dizendo que os proprietários dessa casa, eles foram pra cidade, né, eles foram morar em queimadas e abandonaram aqui. Mas o lugar aqui, galera, se a pessoa saber usar a mentalidade aqui, consegue prosperar aqui no sertão nordestino, né. Mas o que eu observo aqui, galera, o que eu observo aqui é que muitas vezes as pessoas não estão conseguindo usar a mentalidade, né. Você vê que passa um rio, aí no fundo aí tá seco, né, o rio tá seco porque quando esse açude aqui, ele enche todo, aí ele sangra jogando aqui pra trás aí, ó. Mas não tem água nenhuma, né, porque o açude praticamente nessa parte aqui ele tá seco, ó. Vou tentar chegar perto ali da ponte pra mostrar pra vocês. O que eu observo aqui é que tá faltando as pessoas usar a mentalidade, galera. Usar a mentalidade porque o lugar desse aqui, ó, a pessoa poderia simplesmente cavar, né, fazer tipo um açude também aqui, fazer plantação aí, simplesmente irrigar e abastecer todas as cidades aqui de nordestina, de queimadas, né, galera. Aí o açude, ele, quando ele vem pra cá, que ele enche, ó, quando ele enche aqui, ó, aí ele joga aqui por baixo o sangrador. Mas pode ser que essa parte tá seco. Vou tentar descer ali pra baixo, pra vocês verem embaixo aí o sangrador, né. Tá aí a minha, minha companheira aí, ó, minha nova requisição aí, viu, galera. Vim buscar ela hoje, viu. Vim buscar ela hoje aqui em queimadas, viu. E a água aqui tem de abundância, viu. As pessoas que moram aqui em nordestina em queimadas não podem reclamar de água, não. Porque a água aqui tem de abundância, galera. E o interessante é que em redor aqui do açude, você não vê plantação em nada, ó. Não vê plantação em nada, nada mesmo, galera. Aí vocês podem observar aqui, ó, quando chove, né, que esse rio, ele enche, e ele joga água pra debaixo dessa BR aí, né, dessa BA na realidade. Aqui é uma BA, não é BR não. Só que tá seco nessa parte aí. Tem umas pessoas pescando na frente ali, ó. Segundo os nativos dessa região aqui, tava me dizendo que aqui tem muito peixe. que as pessoas aqui, eles pescam pra consumo próprio e eles pescam também pra vender, né, pra vender. É muito bonito, viu. É, só colocar um motorzinho aqui, galera. Dá pra puxar água desse rio aqui pra fazer irrigação, né. As pessoas aqui estão precisando usar a mentalidade, usar a cabeça. É como o livro do Pai Rico Pai Pobre fala, né, que quem pensa enriquece. Não só basta querer ganhar dinheiro com força física, não, galera. Tem que usar a mentalidade, usar a mente, viu. Eu creio que o terreno aqui deve ser um terreno próspero, né. Um terreno fértil, um terreno bom. A água tem de abundância. Então, é só usar a mentalidade. Beleza, galera? Você que não é inscrito nesse canal, sou os nordestinos. Aproveita e se inscreve aí. Se você já é inscrito, curte e compartilha esse vídeo aí, beleza? Vou passar ali na frente ali pra visitar uma fazenda, galera. Tá abandonada também a fazenda. Mas lá tá abandonada por conta da seca mesmo, viu. Lá não tem água, não tem alimento pros bichos. E se Deus permitir, eu vou fazer um vídeo lá pra... Tá trazendo essas novidades pra vocês aqui do sertão nordestino. Beleza? Um abraço pra todos aí. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, tchau.